Te exaltamos Senhor Jesus Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico ao que se assentar Sobre o trono do céu És digno, digno é o Cordeiro que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico ao que se assentar Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e ia te vir Com a criação eu canto Lúgures ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Jesus Está vestido do arco-íris Sol de trovão Lúgures Lúgures, honra e glória Força e poder Para sempre Ao único Rei Eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e ia te vir Com a criação eu canto Lúgures ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Oh Eu te adorarei Te adorarei Jesus Sempre de Tu és Sempre de Tu és Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Jesus, Jesus, teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa, alma viva Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Em poder e glória Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis É tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis É tudo, tudo para mim É tudo para mim Jesus, oh 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 e eu te adoro Eu te adoro, Jesus Te adoro, te adoro Tu és sinto Tu és sinto Jesus Jesus Que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor Assim como as águas cobrem o mar Que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor Que toda a terra, toda a terra se encha Do conhecimento da Tua glória, Senhor Toda a terra Oh, como as águas cobrem o mar Enche-nos, Senhor Enche-nos o conhecimento de quem Tu és Enche, Senhor Enche, Senhor, cada um que está em casa Do conhecimento da glória do Senhor Deus, aqueles que passam por problemas e tribulações Que não conseguem se levantar, Senhor Enche-os do conhecimento da Tua glória Nesta hora toca-os com a Tua glória Revela-nos, Senhor, quem Tu és Revela-nos quem Tu és, Senhor Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Adore-o Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Tu és santo, Digno Cordeiro de Deus Que tira o meu pecado Seu nome é Jesus Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, Jesus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto O guris ao rei dos reis És tudo para mim Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O que dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre amém A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre amém O que dê-lhe por ele Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre amém A ilha glória A ilha glória A ilha glória A ilha glória Para sempre amém Digno és Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Os que procedem de toda tribo Povo, língua e nação Que para o nosso Deus Vos constituíste reino e sacerdotes E reinarão para sempre Te exaltamos, Senhor Jesus Te exaltamos, Senhor Jesus Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, santo, santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu É digno É digno Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e ia te ver Com a criação Eu canto Louvores ao Rei dos Reis Estes tudo para mim E eu te adorarei Jesus Jesus Está vestido Do arco-íris Sol de trovão São os estrelados Louvores, honra e glória Força e poder Para sempre Ao único Rei eternamente Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus todo poderoso Que era e ia te ver Com a criação Eu canto Louvores ao Rei dos Reis Estes tudo para mim Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Oh Eu te adorarei Te adorarei Jesus Sempre de Tu És Sempre de Tu És Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Jesus, Jesus, teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa, água viva Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Em poder e glória Com a criação eu canto Loucores ao rei dos reis É tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir É, com a criação eu canto Loucores ao rei dos reis És tudo, tudo para mim Jesus, eu te adoro Eu te adoro, Jesus Te adoro Te adoro Tu és digno Tu és digno Jesus, Jesus Que toda a terra se encha Do conhecimento da glória do Senhor Assim como as águas cobrem o mar Que toda a terra se encha Do conhecimento da glória do Senhor Que toda a terra Toda a terra se encha Do conhecimento da tua glória, Senhor Toda a terra Oh, como as águas cobrem o mar Enche-nos, Senhor Enche-nos do conhecimento De quem tu és Enche, Senhor Enche, Senhor Cada um que está em casa Do conhecimento da glória do Senhor Deus, aqueles que passam Por problemas e tribulações Que não conseguem se levantar, Senhor Enche-os do conhecimento da tua glória Nesta hora toca-os com a tua glória Revela-nos, Senhor Quem tu és Revela-nos quem tu és, Senhor Tu és santo Jesus Tu és santo Jesus Adore-o Tu és santo Jesus Tu és santo Jesus Tu és santo Tu és santo Tu és santo Digno Cordeiro de Deus Que tira o meu pecado Seu nome é Jesus Maravilhoso, 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 maravilhoso Jesus Poder de Deus Poder de Deus Santo, 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 Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim Eu te adorarei 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 Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas A Ele é a glória 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 Para sempre E a glória E a glória Com profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Te damos a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, sempre, sempre Te damos a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Pra sempre A Ele a glória A Ele a glória Te entregamos tudo Te damos tudo Te damos tudo Pra sempre A Ele a glória 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 Pra sempre A Ele a glória 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 Meu Jesus, Salvador, outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei Acame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, confores ao Rei Montanhas se prostrem, pujam os mares Ao som de teu nome Alegre, te louvo por teus grandes feitos Firmado estarei, sempre te amarei Encontrar a benção, tuas promessas pra mim Meu Jesus, Salvador, outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor És meu consolo Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei Acame ao Senhor toda a terra e cantemos Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei Alegre, te louvo por teus grandes feitos Firmado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Acame ao Senhor toda a terra e cantemos Com todos os que sou, sempre te adorarei Poder, majestade, confores ao Deus Montанhas se prostem E rugam os mares Ao som de teu nome Homem, alegre te louvo por teus grandes feitos Firmado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Sim, incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas pra mim Se você pode, fique de pé no seu lugar Incomparáveis são tuas promessas Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar da religiosidade Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos E de tudo que me afasta de ti Jesus Eu quero me esvaziar de mim Sim, Deus Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar das dores e desilusões Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar da prisão do passado E de tudo que me afasta de ti Jesus Aonde eu irei, Senhor Pois só tu tens as palavras De vida eterna Onde me esconderei Tu és o ar que eu respiro Tua presença me atrai Então inunda-me Com teu amor Transforma-me Com teu amor Atrai meu coração A ti, Senhor Move-me Com teu amor E usa-me Pra o teu louvor Ensina-me a ouvir O teu coração Sim, Senhor Eu quero me esvaziar de mim Senhor Eu quero me esvaziar Das dores e desilusões Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar Da prisão do passado E de tudo que me afasta de ti Jesus Pois Aonde eu irei, Senhor Pois só tu tens as palavras De vida eterna De vida eterna Onde me esconderei Tu és o ar que eu respiro Tua presença me atrai Então inunda-me Então inunda-me Com teu amor Transforma-me Com teu amor Atrai meu coração A ti, Senhor A ti, Senhor A ti, Senhor Oh, oh Move-me Com teu amor E usa-me E usa-me Pra o teu louvor Em ti Com teu amor A ti, Senhor Eu me esvazio, Senhor Me leve em teus braços Amor Eu me esvazio, Senhor Me leve em teus braços Amor Eu me esvazio, Senhor Me leve em teus braços Amor Oh, Senhor Eu me esvazio de mim mesmo Eu me esvazio Dos meus títulos Oh Eu me esvazio Da minha glória Sim, Deus Eu me esvazio Da dor Eu me esvazio, Senhor Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus Fogo consumidor Sem impedimentos Vem Face a face, Senhor Sobra em nós Espírito Te queremos, Deus Se o Senhor Amor Jesus Estudando de pé Na presença do Senhor Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me Estás aqui, no trono de louvor Tua presença me curou, fascinado estou Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus Te queremos, Deus Temos certo de Ti, Senhor Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus E se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus E se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus A nossa fé está no nosso Deus A nossa fé está no nosso Deus Grande Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Grande é o Senhor És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Grande é o Senhor Com Teu fôlego dentro em nós Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem És a vida És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Todo o coração ferido Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Que se abram os céus, o Teu reino vem Grande eu, Senhor Grande eu, Senhor Toda terra entoará Toda terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande eu, Senhor Grande eu, Deus Grande eu, Deus Grande eu Amém. 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 Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade, o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade, o Senhor reina. Em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para servir. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para servir. Oh, 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 oh. Proclamamos quem Tu és. Tu és bom. Levante as Suas mãos ao Senhor e diga, bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade, o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade, o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reina em justiça e em verdade. Sua misericórdia dura para servir O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para servir O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre Ele é bom, Ele é bom O Senhor é bom Por isso eu te adoro Por isso eu te adoro O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina, reinará com majestade Todo olho verá O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para servir O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para servir O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para servir O Senhor é bom, o Senhor é bom 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 Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Jesus Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha E nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Oh, teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, Jesus Teu amor não falha Jesus Que eu sei que me amas Tudo confere para o meu bem Obrigado, Jesus Tudo confere para o meu bem Tu fazes Tudo confere para o meu bem Obrigado, Jesus Tu fazes Tudo confere para o meu bem Fazes Que tudo confere Obrigado, Senhor Jesus Pois Tu és o mesmo Pra sempre Tu és o mesmo Pra sempre Teu amor não muda Se o sono dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Não falha Não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Aleluia Teu amor não falha Teu amor não falha E faça Seu amor não falha Seu amor não falha Seu amor não falha Sua graça E Teu amor não falha E te dê paz Amém 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 Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti E conchegar Sua graça E te faz Amém 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 Amém! 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 Oh! E a beijão se derrame Até mil gerações É família, seus filhos E os filhos, seus filhos A presença se acompanha Onde está, onde antes Onde eu amo, em ti É contigo, é contigo E o dia, de noite E o encerra, e o encerra E o riso, seus filhos É contigo, é contigo 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 Amém 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 Jesus, eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo Quero comer no teu prato Calçar os meus pés nos teus sapatos E hasta Lá, 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 lá E hasta Lá, 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 lá Ah, lá, 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 lá Jesus, eu quero muito você Pegar tuas sandálias e esconder Esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti Te abraçar Lá, 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 lá Te abraçar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Jesus, eu quero deitar no teu colo Te contar tudo, tudo o que sei Descansar recostado em teu peito Ouvindo teu coração E me acalmar Me acalmar Jesus, eu quero vestir sua camisa Com as mangas maiores que meus braços Correr pela casa ao teu encontro E me abandonar no teu abraço E te abraçar Te abraçar Eu quero te abraçar Te abraçar Preciso tanto de ti Tanto, tanto, tanto Eu quero ficar contigo Meu Jesus Quero te abraçar Quero te tocar Eu quero te abraçar Me atraiu Me alcançou Me constrangeu E me salvou Me libertou E me curou Me trouxe vida Me incendiou O teu amor Para sempre Para sempre O teu amor Para sempre O teu amor Meu amor Meu amor Me atraiu Me atraiu Me constrangeu Me constrangeu Me constrangeu Me compara Me salvou Me salvou Me salvou Me salvou Me libertou Me curedou Me curou Me trouxe vida Me incendiou O teu amor O teu amor Para sempre O teu amor Para sempre Em Tua alegria forte serei Jesus, Jesus O Teu amor para sempre viverei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, És o Teu maior amor Ao que se acenda no trono E ao Cordeiro seja honra, glória e o poder para sempre Ao que se acenda no trono E ao Cordeiro seja honra, glória e o poder para sempre Ao que se acenda no trono E ao Cordeiro seja honra, glória e o poder para sempre Ao que se acenda no trono E ao Cordeiro seja honra, glória e o poder para sempre O Teu amor para sempre viverei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, És o Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus, És o meu maior amor Aleluia, 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 Tua alegria Jesus, És o meu maior amor Em Tua alegria forte serei Amém, Tua alegria forte serei Veja o amor do Pai Mistério que não posso entender Com grande o teu amor E o quanto nos deseja As coisas deste mundo Não sou nada de antebem Par infalível O que sei comparar a ti Veja o Filho de Deus O velho cordeiro da plana O velho se encanou Salvador da minha Pai Sofreu, portanto, amar a humanidade No seu sangue a salvação Jesus, Messias O justo se entregou Não foi o fim Ele ressuscitou Canta minha alma Canta minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Canta minha alma Canta minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Veja comigo está O Espírito queimando em meu ser Amigo e protetor Que me leva à verdade Traz luz do meu perdido coração Até meu tempo aqui final Oh Santo Espírito Teu reino quero ver Oh Santo Espírito Mas em mim Mas em mim O Teu querer Canta minha alma 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 Que amor tão grande 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 Que tanto amor Oh, meu Deus, o que é real de mim, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto o léu, te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Música Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Eu me prostro aos teus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. 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 Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Glória a Deus Glória a Deus Chieguei a te ver Chieguei a te ver Chieguei a te ver Glorioso Glorioso Glorioso, glorioso Digno de toda glória Digno de toda honra Digno de receber As riquezas das nações aos seus pés Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Ele é Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Glorioso Glorioso Amém. 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 Aplausos 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 Esperarei por Ti, Senhor Esperarei por Ti, Senhor Tua presença faz que eu te queira mais e mais Entre nós vem se revelar Vem outra vez, vem outra vez Deixa a glória entrar Eu abro meu coração Vem outra vez, deixa a glória entrar Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Esperarei por Ti, Senhor Esperarei por Ti, Senhor Tua presença faz que eu te queira mais e mais Entre nós vem se revelar Vem outra vez, vem outra vez Deixa a glória entrar Eu abro meu coração Vem outra vez, vem outra vez Deixa a glória entrar Eu abro meu coração Não é um prédio que queres encher É o meu coração É o meu coração O vazio em mim É o que querias todo o tempo Não é um prédio que queres encher Não é um prédio que queres encher Me encher de novo Me encher de novo Me encher de novo Vem, vem, vem Me encher de novo Oh, vem, me enche de novo Enche-me outra vez Me enche de novo Sim, vem, me enche de novo Sim, vem, me enche de novo Espírito de vida, vem Oh, vem, 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 vem Vem, me enche de novo Me enche de novo Me enche de novo Me enche de novo Vem, me enche de novo Me enche de novo Me enche de novo Oh, vem, me enche de novo Amém Eu espero em ti, Jesus Eu espero em ti, Jesus Eu espero por ti Como terra seca pela chuva Eu espero por ti, Jesus Eu espero por ti, Jesus Eu espero por ti Como a coça suspira pelas águas Eu espero por ti, Jesus Correrei para ti, meu Senhor Minha alma aceia por ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra te oferecer Quero aos teus braços me entregar Pois sei que tu me aceitas como estou Preciso do teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva Espero e anseio por ti Anseamos por ti, Jesus Eu correrei para ti, meu Senhor Minha alma aceia por ti, meu Senhor Sou pobre, cego e nu Sou pobre, cego e nu Preciso do teu ouro Preciso do teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Reina sobre mim Junto a noiva Espero e anseio por ti Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a ti Reina sobre mim Reina sobre mim Junto a noiva Espero e anseio por ti Eu anseio por ti Jesus Eu anseio por ti, Jesus Eu anseio por ti Tanto a glória Eu anseio por ti Por tua presença viva em mim Eu anseio por ti, Jesus A tua igreja A tua igreja Anseio por ti, Senhor Eu sou como terra seca Eu sou como terra seca Que precisa da chuva Eu sou como terra seca Que precisa da chuva Eu anseio por ti, Jesus Eu anseio por ti, Senhor Eu anseio por ti, Senhor Este é o nosso favor, ó Pai Preciso de ti Reina sobre mim Eu me rendo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva Espero e anseio por ti Eu anseio por ti Reina sobre mim Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva Espero e anseio por ti Ele vem rasgando os céus Ele vem para errar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para errar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalado Tudo que é abalável será abalável E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para errar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Arrependei-vos e credo no Evangelho Arrependei-vos e credo no Evangelho Pois em breve Jesus vem para reinar Este homem vai os seus caminhos E o pecador as suas obras Pois em breve Jesus vem para as nações julgar Arrependei-nos e credo no Evangelho Arrependei-nos e credo no Evangelho Pois em breve Jesus vem para reinar Feito o homem aos seus caminhos E o pecador às suas obras Pois em breve Jesus vem para as nações julgar Ele vem, Ele vem E sua justiça permanecerá Ele vem, Ele vem E sua justiça permanecerá Ele vem matando o céu Ele vem para reinar E sua justiça permanecerá Ele vem matando o céu Ele vem para reinar E sua justiça permanecerá E sua justiça permanecerá E sua justiça permanecerá Aleluia 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 Senhor Deus do céu E sua justiça permanecerá Aleluia 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 Obrigado.